Professor, nós temos ainda aqui, 32% dos votos apurados não avançou aqui. O pessoal está perguntando muito ainda aqui no WhatsApp da questão da representatividade. O que é melhor? O que é mais importante? Uma representatividade forte no governo federal com os deputados federais ou eleita, ou reeleita Dilma, ou reeleita o Aécio, ou a Almarina, ministros da região de Londrina, do Paraná. O que é mais forte? Eu acho que se puder conciliar os dois é o mais importante. Isso demonstra que a força política da região. Agora, dentro do plano republicano, o mais importante, o mais significativo é que nós tenhamos a representação no parlamento, seja na Assembleia Estadual, seja no Congresso Nacional. Esse é o elemento fundamental, que possa e que permita fazer o que? Esse elo da nossa região, tanto com a esfera federal quanto com o governo estadual. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos também convidar aqui, já foi nossa produção, já está entrando em contato com os deputados eleitos aqui da região de Londrina. Os deputados eleitos. Assim que forem confirmadas as suas respectivas eleições, eles estarão aqui também com a gente, conversando aqui nos estúdios da TV Tarobá sobre seus projetos, suas ideias e o que vão fazer a partir de agora, já que nós vivemos essa crise de representatividade, tanto em Curitiba quanto em Brasília. Aliás, projetos importantes, né, professor? Quantos anos faz que nós estamos esperando a reforma do nosso aeroporto? Exatamente. E é um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e da nossa região. E isso demanda, sim, representação política. E é por isso que muitas pessoas têm um ceticismo em relação à política, mas a política acaba sendo o quê? O elemento fundamental, o instrumento que nós temos para planejar a sociedade a médio e longo prazo. Perfeito.